Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, mas eu resolvi fazer e eu espero muito que vocês gostem e eu quero que vocês deixem o feedback de vocês aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que se vocês gostarem eu vou trazer mais vídeos assim aqui pro canal, tá bom? Então é um vídeo de tour por lojas de departamento, lojas de fast fashion, então a loja que eu fui fazer o tour hoje foi a loja da C&A, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar esse vídeo com vocês, já deixa seu gostei embaixo pra mim e comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho escrito aí, inscrever-se. Clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa suas sugestões de vídeo aqui abaixo também, tá bom? Então vamos lá gente pra esse tour pela loja da C&A, na verdade eu fui na loja da C&A porque eu vi esse vestido, eu tô afim de comprar esse vestido, acho que dá pra ver, eu vou colocar a imagem dele aqui direitinho, mas eu fui mais pra ver se tinha esse vestido aqui na loja da C&A, na Marechal, na C&A da Marechal. Eu queria ver, eu queria tocar nesse vestido, né, porque eu gosto de olhar na internet, olho na internet e vou na loja ver como que é o tecido. Então eu fui lá pra ver, mas só que eu não encontrei esse vestido lá, eu acho que só tem ou só no site ou então nas lojas da C&A em shopping. Então eu não vi, não encontrei esse vestido lá, fiquei bem triste, mas aí eu fiz um tourzinho pelos vestidos que eu achei mais bonito por lá e um camisetas, que eu tô afim também de comprar camisetas, então fui fazer meio que uma pesquisa por lá e eu gravei o tour com vocês, se eu for mostrar a seguir. Então vamos lá, gente, começar a fazer esse tour com vocês, eu vou mostrar pra vocês os vestidos bonitinhos que eu achei por lá, muito bonitinhos que eu achei lá na C&A. Começando por esse vestido poá, bem bonitinho, olha como ele é lindo no manequim. Aí eu tô mostrando pra vocês aí ali na peça e o preço, ele tá custando R$169,90. Eu achei ele bem bonitinho, é um vestido midi. Agora o próximo vestido é esse vestido meio tipo chamise, só que ele é comprido e de manga comprida também, uma malha bem gostosa, bem boa, eu achei o tecido muito bom, lindo. E o próximo vestido, gente, é esse daqui, esse vestido vermelho, recorte coração e manga bufante, eu achei ele lindo, muito lindo, ele é comprido também e ele custa R$159,90. O próximo vestido é esse vestido, é um vestido midi, que é um vestido pink, muito lindo, o próximo vestido também é um vestido meio tipo chamise, olha como ele é lindo esse vestido floral, meio pra primavera, sabe? R$119,00 ele custa, muito lindo. Agora olha esse vestido, gente, que gracinha pro ano novo, manga bufante, recorte quadrado, de botãozinho na frente, ele é tipo, que é esse que fala, ele é muito lindo. E ele tá custando R$129,90. E por último, esse vestido, que é um vestido médio, né, ele nem é midi, nem é comprido, é um vestido médio, ele é bem floral, verde, ele é lindo, gostei dele. E agora, gente, eu achei tão linda essa saia, eu quis mostrar pra vocês, essa saia de couro, apesar que a gente tá entrando na primavera agora, mas ele é muito lindo, eu gostei dela, olha o preço dela, R$139,90, couro ecológico, né, couro fake, mas eu achei bem bom o material dela. Nesse dia que eu fui nascerar também, tava tendo promoção de calças jeans, mão jeans, tava R$90,00, R$89,99. Eu vi lá também, gente, esse conjuntinho muito lindo, esse conjuntinho pink, essa calça tem um tecido bem levinho, bem gostoso pro verão, ela custa R$119,99, o tecido bem gostoso dela é bem levinho, e o croppedzinho, né, a parte de cima é meio que de tricô, bem bonitinho e custa R$59,99. Eu achei lá também, gente, esses conjuntos tie-dye, apesar que a gente tá saindo, né, do frio, tá entrando agora meio que na primavera, transição, calor, mas eu achei bem bonito esse conjunto, a calça R$99,99 e a parte de cima R$129,99. Agora eu vou mostrar pra vocês as camisetas que eu achei lá, que eu tô afim de comprar umas camisetas, eu achei muito bonitinhas essas daqui. Olha essa que linda, branca, tem de várias cores, né, branca com os detalhes pretos na gola, na manga, achei muito uma gracinha essas camisetas, elas estão custando R$29,99. Agora olha essas daqui, essas daqui estão custando R$29,99 também, bem fresquinha, floral, tem de todas as cores, olha que linda essa, um tecido bem gostoso. Olha essa amarelinha que linda, poazinha, muito linda, eu amei essas camisetinhas. Tem de várias cores também, vermelha, branca. Ah, olha essa daqui também que lindinha, o tecido muito gostoso. Agora vamos ver essas daqui, ó, essas daqui estão no preço de R$29,99 também, a maioria delas é R$29,99, o tecido é bem gostoso, bem fresquinho, tem de todas as cores. Essas daqui também caneladinha, uma graça, e com essa manguinha, com detalhe na manga, tá R$39,99. Então foi esse, gente, o tour, bem rapidinho, pelas peças que eu mais gostei, né, eu não mandei na loja inteira, porque eu resolvi gravar meio que de última hora, o vídeo me veio na mente, ah, eu vou gravar um tour pra postar no canal, pra ver se as pessoas gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem mesmo desse tipo de vídeo, eu posso fazer provador também, de peças, ir nas lojas, na C&A, na Marisa, na Riachuelho, na Renner, posso ir nessas lojas, assim, de fast fashion e de departamento também, se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Nesse vídeo eu mostrei mais as peças que eu me interessei mesmo, como eu tô afim de comprar, eu quero comprar esse vestido azul que eu mostrei pra vocês no início, e eu fui lá procurar esse vestido, não achei, mas aí eu achei outros vestidos bonitos também. Eu não comprei nenhuma peça nesse dia, mas no dia que eu for lá, que eu for comprar, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Mostrei também algumas, algumas opções de camisetas, que agora a gente tá entrando no calor, né, então precisa de umas camisetas fresquinhas, então por isso que eu quis mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus, grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!